Fala galera, Mufasa aqui de volta Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer aí pra vocês Provavelmente algumas batalhas, né Na verdade eu preciso ver se meus dinossauros aí já estão no esquema Enfim, já passou esse tempo, essas horas aí que eles precisam Pra se recuperar, né Inicialmente, lógico, de lei necessário e obrigatório A gente vai pegar aqui umas moedinhas só pra dar aquele grau, né E, bom, vamos ver aqui o que ainda tem pra pegar Beleza, essas foram, então vamos dar uma olhada aqui na batalha Vamos continuar então nessa pressão saúria que seria o evento desse fim de semana Agora são dois adversários Um diplodoco e um carnotauro Ambos em level 40, deixa eu ver Eu precisaria então iniciar com Com carnívoro, né, pra pegar o herbívoro dele Até porque o meu tiranossauro é o melhor Depois eu precisaria de um anfíbio Como anfíbio Eu só tenho esse, eu vou lançar esse Deixa eu ver aqui E vou colocar o meu tiranossauro Como o último Pra tentar dar um grau legal Enfim, ver aí se a gente consegue Montar um esquema interessante Vamos começar então, custa 50 mil essa batalha Vamos ver se a gente ganha Espero que sim Vamos dar aí uma olhada pra ver se a gente consegue Eu vou começar lançando então um aqui Um bônus Ele trocou Imaginei que ele faria isso Não atacou Beleza Eu vou então Deixa eu pensar Bom, eu vou permanecer então Vamos continuar com esse aqui Eu não vou trocar agora não Imaginei que ele ia fazer isso Beleza, não atacou Usou os três Não sei, a gente deve ter colocado mais um Vou colocar um e três de defesa Eu acho que ele vai lançar um ataque agora em mim Não lançou Eu tô fudido Isso que é verdade Eu vou nessa aqui Eu vou arriscar Eu não sei Eu vou colocar um bônus E quatro defesa Porque eu acho que ele vai me mandar Um ataque nervoso nessa Aí, imaginei Agora eu vou Vou ter que Enfim, pra cima Com tudo com ele Vou dar o cinco de ataque Pra ver se consigo alguma coisa Beleza Esse já foi Tranquilo Agora eu tô sem defesa Obviamente ele vai me dar um Esse Diplodoku vai me dar um ataque E já era Deu dois ataques Provavelmente usou duas defesas Não matou Nossa, que Interessante Então Obviamente vou dar meus quatro ataques Agora A gente ganha A gente pega Ou seja, já foi Mais uma luta também Tranquilo Super suave Achei realmente Que eu ia perder Confesso que eu achei Que eu ia sim perder Mas Beleza Não perdemos Então tá Tá tranquilo Vamos dar uma olhada O que a gente vai ganhar agora 150 DNA Tava precisando E agora Esse terceiro Vai ser um grande problema Cara Porque Porque vai ser embaçado Realmente Eu acho que vai ser Bem difícil Na verdade Ganhar Visto que ele tem Aquele Deixa eu pensar Obviamente A gente não vai lutar agora Até porque não dá Mas Vai ser o mesmo esquema Tirossauro Depois O Liminosceles Por último Como é voador Eu vou ter que colocar Um herbívoro Aí eu vou colocar Meu anquilossauro O problema é que Eu não Precisava de um herbívoro Mais nervoso De um herbívoro Mais forte A gente vai com o que Tem paciência Também logo mais Vou trazer o cenário De batalha 25 Inclusive Eu acho que o cenário De batalha 25 Tá mais difícil Do que esse evento Propriamente dito Mas Enfim Né Isso não dá nada Vamos completar aqui Mais algumas missões Já que finalizou aqui Ó Essa aqui Pegar um XP Mais uma grana Aliás Uma comida Vamos ver aqui Colete 15 mil Moedas de construção Mova uma construção Ao lado de um Carnotauri Tenha duas Estações Beleza Isso aqui A gente consegue Fazer bem Bem suave Não vai ser embaçado Nem nada Carnívoro 31 Eu não tenho Eu tenho um Se não me engano Um carnívoro level 30 Mas eu não tenho nada Pra Enfim Conseguir Equipar ele Pra subir os caras Pro level mais alto Então não vai dar 49 dinossauros Eu tô com 44 Acho que vai ser Meio difícil Mas de qualquer forma A gente dá uma olhada E esse aqui Colete 5 mil moedas De uma estação solar Beleza Isso aí vai ser Com o tempo E esse aqui A gente vai precisar Comprar Eu vou precisar Comprar Outra Estação solar Aí Enfim Dá um manejo Aqui nessas Construções Minhas Que eu tenho Mas de qualquer forma Esse vídeo aqui Foi somente isso mesmo Eu já tô finalizando Por aqui Também essa foi a batalha Ganhamos aí Mais uma luta De mais um evento Aí que tá rolando Esse fim De semana O bônus A bonificação final Desse evento Seria uma carta super rara Eu confesso Que eu precisaria ganhar Porque eu tô realmente Precisando de um dinossauro Mais Mais tenso Um dinossauro Mais arrancudo mesmo Porque Tá foda Mas de qualquer forma A gente se vê no próximo vídeo Espero que vocês tenham curtido Esquece de deixar aquele like Favorito Compartilhar nas redes sociais E se inscrever no canal Já é Valeu Falou Abraço E tchau E tchau E tchau E tchau